Senhoras e senhores, em três meses de uso, o WhatsApp da TV Alagoas se tornou uma ferramenta importante de denúncia do nosso telespectador. A falta de saneamento está no topo das reclamações. Todo dia chega informação do povo reclamando, reclamando a nossa produção. Temos uma matéria com o Leandro? Vamos falar sobre o nosso WhatsApp. Três meses só, olha o que é que deu. Vai Leandro! Atire o primeiro celular quem nunca usou o tal do Zap Zap. No trabalho eu fico 24 horas vigiando a minha filha, perguntando se ela comeu, se ela tomou banho, se ela já acordou. Já virou um vício, né? É. É, esse aplicativo grudou na vida da gente, que agora participa de tudo em nossa volta. Em casa, no trabalho, para marcar a balada, denunciar problemas na comunidade. Falando nisso, aqui na TV Alagoas a gente também usa o WhatsApp para nos comunicarmos com os telespectadores. Aí vocês já devem ter visto o tanto de matérias que a gente já fez nas comunidades, mostrando esses problemas de setembro do ano passado até agora, né? E a gente seleciona essas mensagens de acordo com a gravidade do problema, seja ele para a comunidade, para aquele bairro, para aquela rua, para aqueles vizinhos. E assim a gente tem esse retorno com a comunidade. Eles denunciam, a gente marca e nós vamos lá fazer as matérias. E hoje a gente já tem uma denúncia enviada através do aplicativo, que vai virar pauta. Ela foi enviada para a gente pelo Sávio, que mora lá na Santa Lúcia. E aí ele mandou um vídeo para a gente, mostrando o problema da falta de saneamento na rua que ele mora. Agora a nossa missão é ir até lá, conferir esse problema de perto. E na rua do Almirante está tudo do jeitinho que Sávio mostrou no vídeo. Os moradores não estão aguentando o mau cheiro, porque o esgoto das casas, ó, cai direto na rua. Fica se saindo água das portas, descendo pela minha. Esses matos também que crescem. A gente quando pode limpar, quando não pode, fica assim. E fica, essa não gera assim, muito mosquito quando mexe com os matos, entendeu? A situação ainda piora, porque no muro de uma casa virou ponto de descarte de lixo. E tudo vem acumulando desde agosto do ano passado. Os moradores já ligaram, chamaram a Slum para fazer uma limpeza, mas até agora... Dizem que vem, que vem e não vem, entendeu? E fica a mecer aí de rato, barata, mosquito. No bolo dos problemas nas comunidades, o saneamento básico fica com a maior fatia das reclamações que a TV Alagoas recebe pelo WhatsApp. Representa 32% das reclamações. A falta e o desperdício da água vem em seguida, com 24%. Acúmulo de lixo tem uma fatia de 18%. A iluminação precária segue com 10,2% e os buracos 6,5%. E de todos esses casos aí, pelo menos 160 deles, a gente já mostrou tanto no JD quanto no plantão Alagoas. E foi graças a eles que começaram a vir para o ar aquelas imagens puras e verdadeiras. Eles que fizeram, sem passar por tratamento de edição, sem nenhuma maquiagem. Do jeito que eles mandaram. E o que é que vem em seguida? A nossa cobrança para as autoridades. Viu aí, né? Se você está de bronca com algum problema no seu bairro, perde tempo não. Tira foto, faz um vídeo e manda aqui para a gente pelo 98721 4085. Fechado?